49º dia, sábado. Se você tem alguma amargura, o remédio mais acertado para ela é o conforto salutar que advém de Deus. Inegavelmente, a receita básica para sua amargura é entregar-se confiantemente a Deus e dizer a Ele o que lhe oprime o coração. Ele há de drená-la de seu espírito e fará desaparecer completamente depois. Deixa eu só pesquisar o que é salutar aqui, porque eu lembro que eu pesquisei. Quando eu li, eu já não me lembro mais. Benéfico para a conservação ou recuperação da saúde. Conforto salutar que advém de Deus. Faz sentido. Então, é o que eu comentei, né? Que além de você entregar o seu pedido de coração e acreditar nele, acreditar que Deus é capaz de realizar, você também tem que aprender a se entregar inteiramente a Deus. Pedir que Deus conduza a sua vida. E também entregar o que te oprime o coração. Porque Deus há de drená-la de seu espírito e fará desaparecer completamente depois. Então, aquilo que fala da gente, fala das nossas qualidades, né? Com o auxílio de Deus a gente vai realçar, a gente pede para Deus realçar o que há de melhor na gente e reacender as coisas boas que foram se perdendo com o passar da vida. Então, tudo que estiver fazendo a gente sofrer, tudo que estiver nos oprimindo, Deus vai drenar e fará desaparecer completamente depois. Basta você entregar para Deus e falar para Ele que não está legal, que você não se sente bem com esse sentimento dentro de você. E pedir que Deus tire isso de você, para que você se sente melhor, para que você tenha o conforto salutar que advém de Deus, né? Que é o conforto da recuperação da saúde, digamos assim, deve ser mental, né? Benéfico para a conservação. Conforto para você se conservar saudável? Uma coisa assim que eu entendi. Mas é isso, é o conforto que advém de Deus, né? Inegavelmente, a receita básica para a sua amargura é entregar-se confiantemente a Deus e dizer a Ele o que Ele oprime o coração. Porque Deus sabe o que fazer, né? Igual as nossas dúvidas e temores e ansiedade, a gente sempre tem que entregar a Deus porque Deus sabe o que fazer com elas. E final da oitava... não. E final da sétima semana, amanhã iniciaremos a oitava semana. Até amanhã.